Mano, o que é que pega? O que é que você tá armando aí sozinho, viado? Ei, Rafael! Ô, mano! O que é que você tá apontando, doidão? Ai, que porra! Ô, Marcelo! Galera, sei que vocês vão achar estranho esse vídeo, mas hoje, galera, é 30... Não é errado. É a data que diz que aconteceu uma profecia de sair na rua... Isso, mano. Eu não entendo muito, rapaziada. Foi o pastor que falou que anjos, esse horário, já é mais de meia-noite, né, mano? Mais de meia-noite. O que deu o celular? Tá dando por uma hora, galera. Olha aqui pra vocês verem, ó. Pegou, mano? Sim. Então, rapaziada, tem gente que tá acreditando, tem gente que tá até com medo. Isso. Nosso parceiro mesmo lá, ó, filma lá pra areia. Ele mesmo, rapaziada, tá com medo, mano. O que que a gente vai fazer? Galera, vocês podem olhar que não tem nada na rua. Vamos descer só a avenida, esse horário, mano. Mano, vambora, mano. Tem uma hora hoje. Galera, nós não duvida não. Né, mano? É. Que susto, né? É um gato, mano. Você é louco. Como é que eu corri? Vamos descer, mano? Demorou. Vamos? Fechou. Você quer chamar o Vax? Ele não quer ir, mano. Não vai? Ele não vai, mano. E o galera, tem gente que tem medo. É estranho mesmo, mano. Nessa hora, ainda mais sem escutar alguém falando isso. Vamos descer, mano. Fechou. Vamos? Quem vai com nós é a Camille. Que tá filmando. Galera, eu vou filmar a Camille e vocês vão, beleza? Fechou, demorou. Deixa eu pegar a câmera, cara. Vamos ir, rapaz. Ai, gente, vocês têm certeza que vocês querem ir? Vamos, vamos. É. Eu só vou porque não tem ninguém querendo que... Mano, avisa pro Vagmin ficar mais ou menos de olho em nós. Olha aqui. Nós vai até lá na frente, lá, mano, e já tá voltando. Fica... Não, espera aí, mano. Pode ficar aí de boa. Vamos com nós. Ele tá com medo, mano. Deixa. Vamos nós. Então, nós já tá vindo, fechou? Eu sou louco, sei. Isso porque eu não tenho que ir. Então vou lá. Vai no meio da rua, né? Aham, acho que melhor a gente não ir, não. Marcelo, eu acho que... Não, não, nada, não. Vamos descendo. Você acha que isso é verdade? Não, Marcelo. Vocês são muito loucos, velho. Mano, eu tenho medo, sabe do quê? De polícia parar nós. Polícia? Você é louco. Rafael, eu tô sentindo um emprego? Eu vou louco. Sabe o que é o foda, mano? Que não tem ninguém na rua. Mano, isso é o foda. Não, mostra aí pra rapaziada. Galera, pode olhar, ó. O Vagmin tá lá dando uma olhada lá na esquina. Você vai lá aí, ó. Vai que vocês vão lá na rotatória. O quê? Rafael, vocês vão lá na rotatória. Não, até lá embaixo, Camilo. Nossa, velho. Rapaziada, é sinistro, hein, mano. Vazio de madrugada, né, mano? Mano, que louco. Eu nunca andei assim de madrugada, mano, de pé. Vamos aí. Oi, tá vendo? Eu só não entendi. Aquele caminhão parou lá. Mano, eu tô com medo de lá, mas você acha que é algum tosinho? Eu acho, Rafa, que ele veio da estrada ali. E... Ih, ela tá vindo, ó, mano. Eu só tenho parouro de nada, mas sabe? Tá, que medo. Vixe, mano, agora se tem um chão aqui, mano. Eu tô tremendo. Eu vou embora, mano. Vamos voltar, Rafael. Vamos voltar. Por que você acha? Tô com medo de um caminhão, né? Não, não é caminhão. Eu tô sentindo uma sensação ruim. Sério, olha aqui. Você tá achando que eu tô rindo, mas eu tô com uma sensação ruim. Papo reto, olha aqui, meu. Tô até arrepiando. Não é medo, é sensação ruim, meu. Vira pra lá, que eu não sei o que mais é. Amei. É caminhão de cacô, não é? É não. O que foi, ó? Vamos. O que foi? É um carro ali. O que aquele carro tá fazendo ali? Falei que eu tava sentindo uma sensação ruim, eu falei? É um homem. Ô, mano. Falei, eu falei. Ô, parceiro. É um homem. Ele tá virando. Ele não tá escuro. Não, mano, deve ser alguém. Cara, quem? Rafael, ele tá virando. Ô, parceiro, e aí, beleza? Ah, Luiz ligou na hora que ele virou, doido. Ô, mano. Ele tá ponendo a mão assim. Ô, mano. Tá ponendo a mão assim. Ô, mano, o que que pega? O que você tá armando aí sozinho, viado? Ô, mano. O que você tá aprontando, doidão? Ô, Marcelo. Ô, mano, o que que pega, filho? Corre, Marcelo. Você é louco, viado. Não vou ficar aqui, não, viado. Mano, ele tá vindo, Marcelo. Corre, viado. Família. Ô, viado. Ele tá vindo, Marcelo. Mano, ele tá vindo. Corre, corre, Camille. Mano, ele tá vindo mesmo, Marcelo. Corre, viado. Rapaziada, esse louco tá vindo atrás. Ô, mano, que que pica, caralho. Corre, Camille. Corre, Camille. Marcelo, ele tá vindo, mano. Camille. Esse louco tá vindo. Mano, ele tá com a mão na cintura, Marcelo. Morre, morre, Marcelo. Supereso. Muito bem. Mano, ele tá vindo, Marcelo. Tá vindo, Marcelo. Tá vindo, Marcelo. Ele tá vindo, Marcelo. Deu? Uuuh. Entra, 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 corre, velho, cadê ele, Marcelo? Mano, mano, cadê ele? Cadê ele, Marcelo? Vamos enclar, mãe, cadê ele? Vamos enclar, vem. Entra, entra. Entra pra dentro, Marcelo. Mano, deu ruim, Viola. O que é que eu te falei? Eu tô louco. Eu sei que vocês estão aqui. Nossa, gente. Mano, quem que é aqui, cara? Olha lá, Marcelo. Eu nunca mais saio pra vender. Pra vender. Não sei, hein, doido. Eu não sei mais pra ganhar uma vez que eu sei. Vocês, da minha esperança, saiam correndo. Nunca mais. Então, rapaziada, galera, nós não sabemos o que é aquilo, né, Rafa? Não tem nada. Galera, era o cara... Vem aqui, vocês viram o negócio. Vem aqui. Vem aqui. O que? O cara está ali fora, velho. Vem aqui. O cara está ali fora, velho. Não, vem aqui. Deixa eu ver o cara. Vem aqui. Ele? Mas é ele mesmo, fiada. É ele mesmo. Mas será que é nós? Mas será que é nós? Ele viu o Rafael... Agora podia ser a polícia passando. Ou é? Agora podia ser a polícia passando. Uma vez que eles tinham cusco, Mas eu posso todos os dois caras. Mas é o que é nosso. É o que é nosso, galera. Mãe, é um carro desçado só assim, mano. Ai, esse carro deve ser louco, velho. Será que é que é? Mano, eles estão olhando pra cá, Camille. Camille, fica olhando pra lá. Marcelo, está acima de lá. Abaixa, Marcelo. Mãe, não está vendo, mas será? Estão nem aí, mano. Fechou o portão. Mano, é um homem. O que é que está fazendo sozinho ali? Podia ser a polícia. Marcelo, será que ele viu nós entrambuando o seu caralho? Será que é faca? E ele correu atrás de nós assim, com a mão assim na cintura. Não, eu vi. Não, essa hora, não vira não. Mano, e se esse cara... Ele correu atrás de nós. Será que ele está? Ele correu atrás de nós. Não, não vira mais ele lá não. Deixa pra lá. Eu acho que ele está preocupado. O que você acha? O que ele está fazendo sozinho ali? Ele correu atrás de nós, ele não tem que ir, não. Cara, ele está lá até agora. Deixa eu ir pra lá. Eu falei pra vocês que eu estava sentindo tremendo e vocês foi? Vocês terminou? Dizem que tá. E vocês, a vez de me esperar, não, vocês saem tudo correndo. Não, vocês foram. E o pior que agora é essa noite que eu morro, viado. Não, esse cara está aí na rua à torre. Ah, mas como é que um creme desse correu atrás de nós? Mais de meia-noite, Marcelo. E o meu filho é um verbo é de sono. Estava deitada nesse que tem... Que coisa você vai deitar no noite, Marcelo. Não, vamos ver. Será que ele vai sair? Rapaziada, é o seguinte, ó. Qualquer coisa, se ele voltar... Nós tenta filmar lá. Qualquer coisa eu vou lá e converso com ele, mano. Mas não me der a fato que estava na mão dele, mano. Olha, eu tento conversar por cima do mundo. Não, então fechou, rapaziada. Você sabe o que faz? É um pedaço de pau, se esconde ele está indo do portão, qualquer coisa, se ele for atacar, dá uma palga na nossa vida. Eu tenho medo isso daí da Bela pra nós, nós estamos procurando alguma coisa, Marcelo. Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar conversar com ele, fechou? Então demora então, rapaziada. Se ele tentar de nós, nós voltamos a falar pra vocês, fechou? É nóis. Tchau.